Promessa de Deus, reprego batido e ponta virada, é isso mesmo que você está ouvindo, a promessa de Deus, ela é única e fixa na tua vida, eu sei que você pode dizer, missionário, disseram pra mim que a promessa, ela já tem validade e já passou da validade, olha pra mim, quem falou isso pra você, é invejoso ou invejosa, não quer ver você prosperar, Deus está mandando lhe falar aqui, neste raio de comando, ô glória, a promessa está de pé, e estou renovando pra tua história, te prepara, Deus fará um grande abalo na tua vida, que a tua comunidade vai ficar de boca aberta, prepare, você não vai ser preciso colocar a mão em nada, naquilo que você já tentou, Deus está dizendo, a minha mão é muito maior, vou mexer esse negócio, vou trazer a solução, pra mostrar alguém que você tem dono, prepara, tu vai cantar, e alguém vai dizer, é Deus de verdade na vida dela.